Temos aqui outro problema que me foi enviado. Gosto muito destes problemas porque parecem bastante simples à primeira vista. Aliás, as soluções são bastante simples, mas por termos tão pouca informação, torna-se difícil começar a resolvê-los. Para ser sincero, andei uns minutos às voltas com este problema, até perceber o que pediam e como resolvê-lo. Este problema diz-nos que a Ana apanha um comboio para casa às 4 horas e chega à estação às 6. O marido, viajando sempre à mesma velocidade, vai buscá-la à estação todos os dias, certo? Um dia, ela apanha o comboio uma hora mais cedo e chega às 5. O marido, que sai de casa para ir ter com ela à hora habitual, à hora habitual, o marido sai de casa para ir buscá-la à hora habitual, talvez seja interessante perceber a que horas o marido sai de casa. Suponhamos que este é um cenário normal. Vou representá-lo a verde. Às 6 horas, ela chega. Já vimos isso. Chega à estação às 6 horas. Não sei se esta informação das 4 horas nos vai ser útil já. E o marido chega à estação ao mesmo tempo que ela. Portanto, ele viajou, chega lá. Talvez deva desenhar aqui um esquema. Bom, vou desenhar assim. É assim que vejo na minha cabeça. Ele chega lá. E a que horas é que ele tem de sair? Quanto tempo demora? Imaginemos que demora T minutos a chegar lá, seja qual for o valor de T. Assim, se chegou à estação às 6 horas, quer dizer que saiu de casa às 6 horas menos T. Se T for 30 minutos, terá de sair de casa às 5 e meia. Se for uma hora, terá saído às 5. Então, sai às 6 horas menos T, onde vamos supor que T é o tempo em minutos. Depois, apanha, volta para casa, certo? Regressa à casa. Vou desenhar isso com uma linha mais fina. Regressa à casa. A distância é a mesma. Assumimos que não perde nenhum tempo a recolhê-la, que ela entra no carro enquanto ele dá a volta. Demora exatamente o mesmo tempo, certo? T. Quando é que chegou outra vez a casa? Ele saiu T minutos antes das 6 e a que horas regressou? Vai demorar T minutos a voltar. Por isso, chegará às 6 horas mais T. Então, quanto tempo demorou ao todo? Isto é extremamente fácil. A diferença de tempo entre 6 horas mais T menos 6 horas menos T é 2T. Gastou um total de 2T minutos. Isto é quase óbvio. Se demora T minutos a ir e outros T minutos a regressar, gastou 2T minutos. Muito bem. Agora, o que aconteceu neste dia? Aqui diz que o marido saiu de casa para ir buscá-la à hora habitual. Mais uma vez, ele vai sair... Sai... Vou usar rosa. Sai às 6 horas menos T, certo? Ela chegou mais cedo, por isso decidiu ir andando a pé. Por isso, ele vai demorar menos tempo em encontrá-la. Para já, vamos deixar isto como está. Vou desenhar uma linha aqui. Ele vai percorrer uma distância mais curta. Portanto, é claro que vai demorar menos tempo. É que ela foi andando. É isso que o problema nos diz. Ela chegou às 5 horas e foi indo a pé para casa. Como ela vai percorrer alguma distância, ele percorrerá uma distância menor. Depois, seja qual for a hora a que a encontra, ele volta para trás. Vai demorar também menos tempo. É o mesmo tempo. E o que nos diz o problema? Encontram-se pelo caminho e chegam a casa 20 minutos mais cedo do que é habitual. Normalmente, chegam às 6 horas mais T. Isto é nos dias normais. Neste dia, chegam 20 minutos mais cedo. Podemos dizer que chegam às 6 mais T. Assim. Menos 20 minutos. Chegam 20 minutos mais cedo. Então, qual é o total de tempo que ele gastou em viagens neste dia? O total de tempo. No fundo, andou menos 20 minutos do que num dia normal. Saiu à mesma hora e chegou 20 minutos mais cedo. Se calcularmos a diferença entre 6 mais T menos 20 e 6 menos T, obteremos 2T menos 20. Provavelmente, nem precisava desenhar isto. Podemos dizer que, se T é o tempo que ele demora a chegar à estação, num dia normal, percorre 2T minutos. Hoje, saiu ao mesmo tempo, mas chegou à casa 20 minutos mais cedo. Portanto, andou 2T menos 20 minutos. Certo? E o que é que isso nos diz? Quanto tempo é que ele demorou até se encontrar com ela? Quanto tempo demorou isto? De casa até ela demora o mesmo que dela à casa. Por isso, deve ter demorado metade deste tempo a ir e outra metade a voltar. Deve ter demorado T menos 10 a ir e T menos 10 a voltar. Desta vez, demorou menos 10 minutos a apanhá-la. A que horas é que a apanhou? Essa informação é crucial. Normalmente, demoraria T minutos a chegar lá às 6 horas. Desta vez, ela foi andando porque chegou mais cedo e ele encontra 10 minutos antes do habitual. Certo? T menos 10. Normalmente, ele encontra às 6 horas. Hoje, isso aconteceu 10 minutos mais cedo. Então, encontrou-a às 5 e 50. Encontrou-a às 5 e 50. A pergunta é, quantos minutos é que a Ana andou? Quantos minutos andou a Ana? Lembrem-se, ela chegou uma hora mais cedo, às 5 horas, e decidiu ir andando. Chegou às 5 e começou a andar. E a que horas é que ela encontrou? Às 5 e 50. Então, quer dizer que ela andou 50 minutos. É um problema bem giro. De certa forma, é muito simples. Porém, dão-nos esta informação toda que não é necessária. Por exemplo, não precisamos saber que ela sai às 4 horas. Essa é, talvez, a informação mais desnecessária. Tudo o resto é pouco concreto. Apesar de não serem dados muitos pormenores, podemos calcular o tempo a que ela andou, mesmo não sabendo se ela anda depressa ou devagar, a velocidade a que o marido conduz, a distância à questão da estação de comboios, ou a distância que separa à casa da estação. Mesmo não sabendo nada disso, conseguimos determinar o tempo que ela andou. Bom, é um problema bem interessante. Agradeço mais uma vez o facto de me o terem enviado. Agradeço mais uma vez.